Pessoal, boa tarde Acabou de chegar aqui O seu Valdir Que é o eletricista Tudo bom seu Valdir? Beleza Olha o que ele está trazendo aqui galera Parece um caixão Mas é minha luminária Tá certo galera? Um abraço para vocês Vamos instalar ela agora Fiquem com Deus e até mais Bom pessoal Aqui é o Antônio Do canal Antônio Cange do Aquarismo Brasil Hoje chegou a minha luminária Eu vou acender a luz aqui para vocês verem A afiação fiz pelo lado de cima Aqui Esse interruptor eu queria que fosse atrás Mas nem tudo é perfeito Vai ficar aqui na frente Depois eu vou trocar por um Eu vou trocar por um espelho preto Aqui Ela está presa ainda galera Ela está só apoiada no vidro do aquário Com três rodos aí Porque eu vou fixá-la no teto Então assim Na hora que o cara viu Ele correu A gente vai ver se consegue fixá-la no teto Ali as lâmpadas tubulares de LED Tem lugar para quatro Eu coloquei duas só Vou apagar aqui A luz para vocês verem como está meu aquário Hoje Em primeira mão aí O aquário de bandeiras Com a luminária Presa no Que vai ser presa no teto O nível da água está um pouco baixo Porque eu estou fazendo Uma lenta TPA Aí Acerto Aqui meus bandeirinhas Agora Todo mundo no canal Vai poder ver Os vídeos por aqui Deu uma Deu uma outra vida Né galera Agora dá para ver o aquário inteiro Aí Não só pedaços Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Deixe seu comentário aí Em relação a luminária Em breve vai vir Novas atualizações Tá certo galera Um abraço para vocês aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo